Oi gente Juliana aqui rancorosa cara vamos ver como é que toca ela vou tirar o tom vou tirar os acordes e o ritmo junto contigo fechou o tom eu vou usar uma técnica que eu uso dentro do meu treinamento eu explico as três técnicas lá dentro primeiro link da descrição tá você vai aprender tocar de ouvir fechou a cifra eu vou ver olha só eu vou ver se eu deixo na descrição vamos ver vamos ver a minha disposição vamos lá vou tocar a música eu vou caçar a nota aqui tá anota que eu achar se ela soar legal com a música a partir dela eu caço o tom beleza é jogo rápido e aí e aí e a nossa música é bonita lembro dela e as guias e a gente pode começar tentando achar o sol a gente pode fazer também ó ó a notinha nível não sei se achou igual a mesma nota ó ó ó ó então então pelo jeito é ton de fá vamos confirmar aqui pode ser tanto ideal também tá É F Ó, bonita sombra F maior Dó Na parte que tem vaneiro, tudo é isso aqui, ó Ó Vaneiro aberto, tá? Bacana, você entendeu, né? Mas se você por acaso for comentar, me ensina o solo Ó, eu vou ver se eu ensino Se tiver comentário, se der uma repercussão legal esse vídeo Eu tá ensino Mas se você quiser aprender a tirar solo, tirar a música Cara, primeiro link da descrição Beleza, eu vou passar tudo isso, fechou? Ó O primeiro ritmo aí que você pode usar É duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo É de pop rock, tá? Aqui, ó Hoje eu acordei Mas eu não mandei Beleza? Quando vier a parte da vaneira, tu pode usar a vaneira aberta Parece que é muito simples, tá? Que é um pra baixo, duas pra cima e abafa Bacana, bebê É basicamente isso, tá? Vamos continuar aqui a música pra ver? Olha o solinho Olha o solinho É basicamente isso, tá, bebê? Eu vou ver se deixa cifre, tá? Se eu tiver com muita disposição pra escrever Essa cifre, deixa pra tu, beleza? Primeiro link na descrição Meu tratamento precisa aprender a fazer Aprender a tirar a música de ouvido Tá bom? Então é sempre bem, vou ver o nosso Tchau, tchau Tchau